Salve, salve baixista! Você está no canal Música Ideias, eu sou o Cacá Safiote e nós estamos na aula número 4 do workshop, o baixo no blues. Tá legal? Hoje nós vamos abordar um assunto relacionado à condução dessa linha de baixo utilizando graus da escala dos acordes que nós temos neste blues. São todos acordes dominantes. Acordes dominantes usam o modo mixolídio, a escala do modo mixolídio. Então nós vamos ter um acorde no primeiro grau que é o Fá, um acorde no quarto grau que é a partir de Si bemol e um acorde no quinto grau que é a partir de Dó. Tá legal? Então se a gente for tocar as notas do grau mixolídio, são notas correspondentes a um modo maior, né? Comparando com o modo jônio, ele vai ter em relação ao modo jônio a alteração que tem a sétima menor. Então aqui eu teria Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol e Fá No Si bemol Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol E no Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Si bemol, Dó Todos esses três acordes utilizando esse material. Nesta aula, então, a utilização desse material não vai se encerrar na aula 4. Hoje a gente vai fazer uma abordagem utilizando principalmente o caminho que vai entre o primeiro grau, a fundamental, ou vamos chamar isso de um, o segundo grau, o terceiro, e aí a abordagem para essa quarta nota a gente vai fazer de várias, três maneiras diferentes, tá? Vamos pegar uma que é bastante genérica Ela é genérica e vai servir para os três acordes que é tocar o 1, o 2, o 3 e no quarto tempo um cromatismo Então se eu estou indo do Fá com sétima para o Si com sétima Eu posso fazer o cromatismo entre, no quarto tempo, indo para o Si bemol do Si para o Si bemol, ou então do Lá para Si bemol Neste caso específico, como o terceiro grau da onde eu estou partindo do Fá com sétima é o próprio Lá, só me resta o cromatismo que vem de meio tom acima Então seria grau 1, 2, 3, meio tom acima e fiz o cromatismo para chegar no Si bemol Quando eu estou no Si bemol e vou caminhar para o Fá, acontece o que? Eu posso fazer 1, 2, 3, aí no 4 eu posso fazer o cromatismo ascendente ou posso fazer o cromatismo descendente E no Có com sétima há momentos que ele vai caminhar do Có com sétima para Si bemol que pode ser Fiz um cromatismo ascendente do Lá para Si bemol ou então cromatismo descendente E também o Có pode encadear para o Có com sétima para o Fá com sétima Então seria Eu não posso utilizar o cromatismo ascendente porque a própria nota Mi faz parte já do terceiro grau de Dó Dó, Ré, Mi Então vem o Mi e o tom acima cromatizei para o acorde do Fá com sétima Essa é uma primeira situação A outra situação Ela é utilizada somente quando eu tenho movimentação de fundamentais em quarta ascendente Esse movimento de quarta ascendente de fundamentais é super importante em termos de estudo de harmonia funcional Inclusive se você tiver alguma curiosidade pode dar uma conferida no site Música Ideias E lá você vê um pouco sobre... você pode ter um link para o meu curso Baixo Global E eu falo exatamente de todos esses assuntos em detalhes Mas vamos ver o que é esse movimento de quarta ascendente Se eu for contar os graus Do Fá até o Si Bemol Eu tenho um movimento de quarta ascendente Eu conto 1, 2, 3, 4 Tá certo? Então essa é uma situação Quando eu vou do primeiro para o quarto grau Eu tive um movimento de fundamentais indo do primeiro para o quarto ascendente E quando eu vou do quinto grau para o primeiro Também tem esse movimento de quarto ascendente 1, 2, 3, 4 Tive um movimento de quarta ascendente Do Fá para o Si Bemol E do Dó para o Fá Isso, então essas duas próximas opções vão servir nessas situações Do Si para o Fá não Porque do Si para o Fá eu tenho um movimento de quinta ascendente 1, 2, 3, 4, 5 Então aqui não serve E do Si para o Dó também não Porque de Si para o Dó eu tenho um movimento de segunda Ascendente, segunda maior Então vamos lá O que eu posso fazer quando o movimento é de quarto ascendente Uma possibilidade é 1, 2, 3, 5 Então eu posso fazer 1, 2, 3, 5 E já caí no próximo acorde Por exemplo, de Dó indo para Fá 1, 2, 3, 5 E eu caí aqui Ou então eu posso fazer um cromatismo Que ocorre entre terças Eu posso utilizar uma terça menor Eu posso utilizar uma terça menor cromatizando para terça maior Que esses acordes são maiores e tem terças maiores Então eu posso fazer Indo do Fá com sétima para o Si Bemol Eu posso fazer 1, 2, Bemol 3, 3 E caí aqui no próximo acorde que é o 4 Ou então do Dó indo para o Fá Eu posso fazer 1, 2, 3, 3 E eu caí no Fá Eu fiz 1, 2, Bemol 3, terça maior E caí no Fá com sétima Tá certo? Então esses outros dois tipos de condução aí Acontecem então Quando eu tenho a possibilidade De perceber acordes em movimentos de quarto ascendente São situações particulares A situação genérica então É quando eu faço 1, 2, 3 cromatismo para o próximo acorde Tá legal? Então vamos lá Eu vou tocar uma linha Tá legal? Você vai escutar essa linha Vai ver eu aplicando essas coisas que eu acabei de falar E depois você pode ir lá no site Música e Ideias E eu vou deixar o link aí Que você vai ter a transcrição Dessa linha que eu vou tocar também Tá? Só para fechar Se você está me assistindo no Facebook Eu vou pedir para que você tenha a possibilidade De acompanhar essa sequência toda de aulas Que você se inscreva no canal No meu canal lá no YouTube Música e Ideias Digita lá no YouTube Música e Ideias Você vai ver a fotinha aqui Da minha mão no braço aqui É o mesmo do perfil que eu uso no Facebook Você se inscreve E aciona o sininho Aquela coisa toda que você já conhece Aí você vai ter a oportunidade De acompanhar essa sequência Com mais facilidade No Facebook fica meio perdidão aí Tá legal? Então mas Sem mais delongas Vamos tocar Música e Ideias Música e Ideias Música e Ideias Música Música E Ideias É isso aí, eu apliquei então algumas das coisas que eu falei, isso vai se construindo ao longo das próximas aulas, tá? Eu estou sendo bastante didático, mostrando uma coisinha de cada vez, até no final a gente construir uma linha completa de blusa aplicando várias coisas, tá legal? É isso aí, hoje é quarta, até amanhã, essas aulas acontecem todas quartas, quintas e sextas-feiras, valeu? Um abraço!